Ele bate, bate muito legal, Edilson. Cuidado aí, Edilson tava dentro, já bateu, mira, tava aqui, pô, dançou, gol, gol! Rádio Jovem Pan Fran Sérgio Sérgio, Camisa 8! Edilson levantou, o grandalhão Fran Sérgio apareceu, Camisa 8, só deu que o domingo do zagueiro do São Paulo Ficaram procurando a bola, rapaz, e o jogador passou legal no costeto do zagueiro Fran Sérgio, Fran Sérgio, Fran Sérgio, Fran Sérgio, Camisa 8, o Atlético sai na Fran Atlético do Paraná 1, seu pão do zero, e agora Rogério! Vai buscar! Pra toda a gente do Atlético do Paraná, e de Atlético do Paraná, pro Fran Sérgio, e pra mais ninguém Rádio Jovem Pan! Que cortada bonita, Cortarono! Ah, o Edilson, na verdade, ao invés de bater direto, deu uma cavadinha no primeiro pau Ninguém marcou, Fran Sérgio veio de trás, meteu a cabeça na bola, venceu o Rogério Senne que ficou colado no chão, não conseguiu fazer nada, não dava tempo Rádio Jovem Pan É bom e felicidade É que golaço de um zinho, Caminho Castanho está em 7 Isso meu filho, ele dominou a bola na intermediária, trouxe a bola na perna em cima pra direita, A bola explodiu na rede do Atlético, no canto esquerdo alto atleticano Que golaço, que golaço, que golaço, que golaço Bate no peito, e um zinho, bate no peito, e um zinho, bate no peito, bate no peito, come agora Abre um sorriso, garoto, que esse vale Rádio Jovem Pan São Paulo 1, Atlético do Paraná 1 E agora, Renan Ranchas Vamos cá É, rapaz, pra tudo assim, de tricolor, pro viuzinho E pra mais, tem game Vanderlei quase fura a rede, Vanderlei E com o bem de novo, Atlético, vem com o Marzinho, ali, o contra-ataque de cara, gol, gol, bate, gol Rádio Jovem Pan Rádio Jovem Pan Como diria o professor Parreira, dominou na entrada da área Trouxe a bola pra perto aí, esquerdo e bateu no canto direito, vai, de Roger Eugênio Edgar, 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 camisa 18, faz um segundo no furacão Atlético de novo, Atlético de novo na frente, fresquinho no jogo Atlético 2, São Paulo 1 E agora, Roger Eugênio Rádio Jovem Pan Rádio Jovem Pan É, gol, gol, gol E feliz e feliz Ah, do velho Uguivaldo, que a vida vem O meu time é a liberdade O cruzamento do Cícero passou para o Fernandinho. O Guivaldo teve que abaixar o cabai. Aí a bola tocou nele e entrou. Meio de barriga, meio de perna, meio de coxa. São Paulo empata na dramaticidade com o Guivaldo. O Guivaldo, o Guivaldo, o Guivaldo, o Guivaldo. Essa é a camisa dele. O Guivaldo empata no Morubi, bate no peito. Abriu um sorriso do torcedor tricolor. Atlético no Paraná 2. São Paulo também 2. E agora, Renan Rocha. Vamos cá! Para toda a torcida tricolor, para o Bad Bull, Guivaldo.